Música Olá, antes de assistir o vídeo, se inscreva no canal, curta e compartilhe Salve, salve galera, aqui quem fala o cão Estamos novamente aqui com Overwatch Galera, só colocar um pedacinho aqui Essa aqui foi a partida mais rápida, mais fácil que eu já ganhei na minha vida Foi uma partida praticamente sem graça nenhuma Eu vou deixar aí pra vocês conferirem o vídeo Se vocês gostaram, se inscrevam no canal, vocês que ainda não são inscritos Deixe seu curtir, seu comentário aí, seu like Que já já nós estaremos com mais vídeos sobre Overwatch Sobre vários outros jogos aí E valeu, aí galera, falou, um abraço, é nó Fui Vem logo isso 5, 4, 3, 2, 1 Começando o ataque Capture o objetivo A Tchau, tchau 2, 1 O ponto é meu. Vou ficar feliz e terei uma passada aqui. Objetivo A, capturado. Comece o ataque ao objetivo B. Objetivo A, capturado. Para cima, segurança. Fiquem atrás da barreira. As sombras. Estou bem. Estou conquistando o objetivo. Pegando o objetivo. Pegando o objetivo. Ninguém se esconde da minha merra. VITÓRIA Jogada da partida. VITÓRIA 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 SILENCIA VITÓRIA Tchau.